Fala aí galera, tudo bom com vocês? Hoje vou mostrar aqui esse belo Globiliner prata, um prata metálico bonito para caramba. Ele está com a carreta baú da Tamiya também. Esse conjuntinho está com MFC-03 e um Futaba 4Y. Está bem bacana também, ficou bonito para caramba. Não sei se vocês repararam, Globiliner prata eu nunca tinha visto e eu vou falar para você que eu gostei muito do resultado. Já vi alguns brancos, amarelo tem bastante, vermelho também, mas o prata realmente ficou show de bola, vale a pena. Feliz vai ficar o Fabrício, o dono dele, amigão da gente também. Daqui a pouco vocês vão ver aí no vídeo a sequência do caminhão andando. É isso aí pessoal, o caminhão já está ligado lá na caixinha do MFC, que é interno desse caminhão, tem que tirar a tampa traseira. Já liguei o rádio aqui, então partida. Mesma coisa, ele tem a partida falsa, a partida real, a buzina, direita, esquerda, aqui é o câmbio, né? Primeira, segunda e a terceira e você põe para frente para andar. E aqui há o sistema de iluminação, trim para baixo, os toques, são quatro toques, desliga a iluminação, são quatro estágios, para cima, vou piscar alerta, desligou, piscar alerta. É isso aí, aqui é um rádio, é um 4Y que ele é o indicado para funcionar com o MFC. Você vê que ele não tem muito botão e é mais simples de operar, né? Joia? É isso aí, vamos dar uma volta agora para o caminhão. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí. E aí, vamos lá. E aí. E aí. E aí. E aí E aí, vamos lá. E aí 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 E aí